A segunda-feira foi movimentada para o torcedor do Inter e também para o próprio Internacional. Como vocês sabem, o Inter anunciou oficialmente o atacante David vindo do Fortaleza e também tivemos duas entrevistas interessantíssimas e esclarecedoras, tanto de Alessandro Barcelos quanto também de Tyson. Então eu vim conversar com vocês hoje sobre isto, os valores oficiais pelo atacante David, quanto o Inter gastou nesta contratação, também sobre Tyson que falou em relação ao trabalho de Medina neste início de temporada e também o presidente Colorado que concedeu entrevista ao programa Bola nas Costas e falou sobre diversos pontos importantes, incluindo Edenilson e Yuri Alberto. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova, tu vai ser notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. E também já te convido para tu deixar o teu like nesse vídeo. Eu sei, o vídeo recém começou, tu ainda não assistiu ele, mas antes tu te esqueça, já deixa o teu like no vídeo que ajuda com o algoritmo do YouTube para ele recomendar para outros colorados. Bom, vamos começar falando sobre David. David, que estava desde a segunda-feira passada em Porto Alegre, reavia aquele receio por parte de alguns colorados, do tipo, pô, o cara está aí uma semana e ainda não foi apresentado. Será que tem alguma coisa errada? E realmente foram se criando teorias de conspiração na internet, de que o Inter poderia levar um novo chapéu, de que o Internacional não teria pago o valor ao Fortaleza e, por isso, ainda não poderia ter anunciado o jogador. Mas não. O presidente Alessandro Barcelos hoje falou em entrevista ao programa O Bola Nas Costas, que tinha alguns detalhes burocráticos a ser resolvidos, mas que o David era sim atleta do Internacional, que não havia motivo para preocupação. E logo depois, questão de umas duas horas depois, uma hora e pouca depois, o Inter anunciou oficialmente o David. E o Fortaleza fez questão também de divulgar oficialmente os números pagos ao David, o valor pago ao Fortaleza, na verdade, por David. Primeiramente, antes de eu falar os valores, eu já dou os parabéns para o Fortaleza. Esta transparência, ao meu ver, é muito necessária no futebol e é algo que nós não costumamos ver. Se os clubes fossem mais transparentes, como o Fortaleza está sendo, evitaria muita fofoca, muitas fake news que nós vemos nas redes sociais e muitas discussões infundadas tantas vezes. Mas vamos lá. O Fortaleza informou oficialmente que o Inter pagou R$ 10.850.000,00 por 45% do David. Ou seja, praticamente R$ 11.000.000,00 por 45% do jogador. Eu não vou entrar aqui no mérito se é demais, se é um valor justo, pois já falei em outro vídeo por aqui. Mas fato é, agora nós temos o valor oficial pago pelo Inter ao Fortaleza por 45% do jogador. O atleta também concedeu a primeira entrevista com a camisa do Inter, ainda não uma entrevista coletiva, mas um pequeno vídeo que o Internacional divulgou, que inclusive está aqui no canal, vou deixar aqui para vocês assistirem, onde ele fala sobre os objetivos do Inter. E ele diz, vencer Grenal e marcar gols em clássicos é muito importante. E esse tipo de pensamento me serve muito. Bom, vamos falar sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao programa Bola nas Costas. Ele falou sobre uma série de fatores. Por exemplo, o Alessandro Barcelos foi questionado sobre o público durante o Campeonato Gaúcho. Como vocês sabem, infelizmente, os casos de Covid-19 estão crescendo no mundo todo novamente. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos um aumento de mortes, nós não temos um aumento de internação devido ao grande número de vacinados. Mas os casos estão subindo sim, estamos atingindo números novos de casos, como nunca tínhamos desde o início da pandemia. Dito isto, o presidente Alessandro Barcelos disse que inicialmente, pelo menos, a informação que se tem é que se mantém 100% do público nos estádios de futebol. Foi questionado também sobre Yuri Alberto. Ele confirmou que há, neste momento, uma proposta oficial na mesa do Internacional pelo jogador. Não disse qual o valor, mas disse que sim, o Internacional está analisando e definirá nos próximos dias o que irá fazer. Se irá manter ou não, se irá negociar ou não, Yuri Alberto com este clube. Pela maneira que ele falou, ao meu ver, o Inter não irá segurar Yuri Alberto. Inclusive, Alessandro Barcelos disse que pretende segurar o jogador ao menos até metade do ano. Outro ponto importante desta entrevista também foi em relação ao Edenilson. O presidente do Inter afirmou que sim, o Internacional recebeu propostas pelo Edenilson, mas abaixo do que o Inter quer. E que o Inter tem deixado claro a todos os clubes que procuram o Edenilson de que o Inter não quer vender o jogador. Ou seja, na verdade, só vai vender se vier o valor que o clube quer. Então, o presidente disse que, neste momento, as propostas que vieram são abaixo do valor do que o Inter espera e que o Inter não vai vender o atleta. Então, ainda em relação ao Edenilson, o Tyson também deu uma coletiva hoje, onde ele disse que ele tomou muita porrada por ter defendido o Edenilson na última temporada. E que ele seguirá defendendo o Edenilson e que ele quer os melhores ao lado dele nesta temporada. E entre os melhores estão o D'Alessandro, Edenilson e o próprio Yuri Alberto. Embora ele saiba que a situação do Yuri é mais complicada, que não cabe a ele decidir, ele, Tyson, no caso. E que ele sabe o sonho do Yuri Alberto em jogar na Europa, assim como ele também já teve lá atrás, após a Libertadores 2010 e quando acabou indo para o continente europeu. O Tyson também falou sobre Medina. Ele foi questionado sobre quais competições o Internacional iria priorizar. Quais competições o Medina irá priorizar? Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Tyson disse o seguinte, que o Medina conversou com o elenco e deixou claro que não irá priorizar competição alguma. Irá colocar força máxima em todas as competições. O que é algo surpreendente, pois no futebol brasileiro nós temos essa cultura de preservar no brasileiro, focando numa Libertadores, numa Sul-Americana. Mas segundo o Tyson, não. Medina irá com força máxima em todas as competições, quer se possível ganhar todas as competições. Também ele destacou a intensidade dos treinos do Medina, que são realmente muito intensos. E como o D'Alessandro está lidando com esses treinos. Ele disse que o D'Alessandro nos treinos está parecendo aquele D'Alessandro lá de 2010, quando ganharam a Copa Libertadores da América. Obviamente a gente sabe que jogo é diferente de treino. O D'Alessandro não tem perna para uma temporada inteira. Não tem perna para ser titular do Inter com a idade que tem. Mas realmente nos treinos tem corrido muito. E o Tyson disse que tem dito para a gurizada do Inter seguir o D'Alessandro. Ouvir o que o D'Alessandro tem para falar por toda a experiência, idolatria e por toda a sua carreira no futebol. Usar ao máximo de D'Alessandro nesses quatro meses que ele estará por aqui. E para fechar, ainda falando sobre Medina. Já que o Tyson disse que o Medina tem muita intensidade e não pretende poupar em competição alguma, eu fui dar uma olhadinha na tabela de treinos do Inter nesta semana. O Inter estreia no Campeonato Gaúcho às 16h desta quarta-feira contra o Juventude lá em Caxias. Então o Inter jogará às 16h, o jogo acaba às 18h, volta à noite para Porto Alegre e na quinta-feira já tem treino às 8h45 da manhã. Ou seja, os jogadores chegam à noite e no outro dia pela manhã cedo já irão treinar. Depois o Inter joga sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio. O jogo termina por volta das 21h. Pois bem, no domingo tem treino às 8h45 novamente. Ou seja, com Medina não tem mais descanso, com Medina não tem mais barbada. Pelo menos neste início de temporada vai ter treino, treino, treino sem parar. Me agrada muito esta linha do Medina. Vamos ver se os jogadores irão comprar esta ideia e se dedicar ao máximo. É animador este início de temporada, ao meu ver, com Medina. Espero que os resultados reflitam em campo. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha da contratação do David? Tu gostou da contratação? Tu acha um jogador muito caro? Também estou deixando que para vocês é a primeira entrevista do David com a camisa do Internacional para tu assistir. Comenta aqui embaixo e novamente te convido, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.